Vamos ter mais um evento motocross, já estamos na preparação da pista, o Perrone já está lá na pista preparando o Deus de ontem. Vai iniciar dia 18 com os treinos, a parte da tarde, volta no domingo, dia 19, às 9 horas da manhã na pista, também vai ter alguns treinos, e às 13 horas a largada oficial do evento. E pode a gente destacar que este é um evento que recebe pessoas de vários lugares. O segundo Perrone, conversando com ele ontem, que ele chegou, está vindo pilotos de Goiânia, de Anápolis, Rio Verde, Rio Verde, Mato Grosso do Sul, vários lugares da região. E só lembrando o pessoal que é uma final regional que vai ser aqui em Autogarsas, fomos contemplados com essa final em Autogarsas, acontece essa final no dia 19. Mais uma vez um evento que coloca o município no mapa, né secretário? Sim, sim, nós estamos no mapa do ano passado, né, trabalhando com essa parte aí de etapas de Autogarsas, mas nunca tivemos uma final, né, agora estamos terminando a final aí. Só tenho a agradecer toda a equipe da Secretaria de Esporte e agradecer ao prefeito Claudinei e Angelito por apoiar por isso aí. Quero agradecer do Edinho Manqui e todos os secretários pelo apoio, né, e o Matheus, que sempre está conosco aí, sempre está à frente do evento, junto com o nosso aí também.